Uma blumenauense está na reta final de preparação para disputar amanhã à noite uma prova de 100 km. Isso mesmo, 100 km. O percurso é pelo Vale Europeu. Deve ser uma mudança e tanto. Correr, fazer o básico para emagrecer e chegar aos 100 km. No início foi realmente para emagrecer, mas devagarinho isso foi tomando conta de mim, fui tomando gosto e hoje eu posso dizer que faz parte da minha vida. Todos os dias eu realizo algum tipo de atividade física e o dia que eu não realizo é incrível. Meu marido em casa mesmo diz, hoje tu não fez nada, porque altera no humor, altera na minha forma de lidar com as coisas em casa. Então isso reflete na minha vida positivamente, diariamente. E não será uma corrida qualquer. O percurso será pelo Vale Europeu, com a largada marcada para as 7h30 da noite desta sexta-feira. Na realidade nós vamos fazer o percurso dos mochileiros do Vale Europeu, que na realidade são 200 km. Então nós vamos fazer 100 km, porque o nosso objetivo é preparar para as próximas provas que nós temos até o final do ano. Também para conhecer um pouco esse Vale Europeu, que a gente só tem o costume de correr fora de Blumenau ou de Santa Catarina, e a gente deixa de conhecer a nossa região aqui, que é tão bela. Então a gente vai dividir esses 100 km em três fases. Vai ser na sexta-noite, no sábado e no domingo. A gente vai sair de Timbó, vamos até Pomerode, Pomerode e Rodeio, terminando em Doutor Pedrinho. Mãe de dois filhos, casada, dona de casa, professora, 37 anos. Como é que a Julian arruma tempo ainda para treinar para uma ultramaratona, que exige esforço extremo da capacidade humana? O inusitado disso tudo é que ela não suportava treinar, no Parque Ramiro, por exemplo. Aí ela começou a correr 5 km, junto com a irmã, que depois se machucou e parou. A Julian desanimou até conversar com o Robson. Os 5 km viraram 10, 21, 42, 65 e 100. Os primeiros 5 km, uma corrida, não estava bem treinada, mas me desafiei. Nos primeiros 3 eu cansei e comecei a andar, mas logo nos primeiros passos apareceu a família e dali eles foram comigo os últimos 2 km. Eu queria muito que eles fossem longe para eu poder caminhar um pouco, mas não deu. E desde aquele dia eu nunca mais desisti. É determinação, a gente coloca um objetivo e tenta traçar até o final. Então, assim, realmente é algo que faz parte da minha vida. Não penso em parar.